Música Música Glória a Drúva Lady Last Hooks, seu Beatty, Bovente Vai começar o leilão Quero saber quem dar mais Quando passar do milhão A gente conversa lá trás Vai começar o leilão Quero saber quem da mais Quando passar do milhão A gente conversa lá trás Dole 1, dole 2, dole 3 Vai levar, vai Dole 1, dole 2, dole 3 Vai bancar vai Dole 1, dole 2, dole 3 Vai levar, vai Dole 1, dole 2, dole 3 Vai bancar vai Vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima ficou tão linda, valorizou Botei o preço lá em cima É só levantar a sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance virá um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça, sou excelência Sabe que se não me der assistência Você tá abrindo pra concorrência Eu sempre consigo tudo que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpre até um castelo Só espera eu bater o martelo Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Aqui na minha mão tem o melhor produto Sou a Lady Leste, sobrenome é lucro Tu sabe minhas rimas no artigo de luxo Faturando mais de cem K por minuto, ela é foda Adiantar ficar puto, joias Todas de alma de bruto, glória Um Mickey Mouse no pulso, joga Atamanhando esses glúteos, ó Fala comigo, bebê, fala o que eu posso fazer por você Posso botar o teu nome brilhando no horário mais caro que tem na TV Traz da dona de Hermê, close de no TVZ É que meu groove tá valorizado, tem ouro demais pra ter que esconder Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vendido Glória à Groove Lady Last Hooks, seu beatable band Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três Vai levar vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar vai Dole uma, dole duas, dole três Vai levar vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar vai Isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima ficou tão linda Valorizo, botei o preço lá em cima É só levantar sua mão Pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão Esse lance vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça, sou excelência Sabe que se não me der assistência Você tá abrindo pra concorrência Eu sempre consigo tudo que eu quero Antes da vírgula mais cinco zeros Talvez eu cumpri até um castelo Só espera eu bater o martelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Dole uma Dole duas Dole três Vai levar vai Dole uma Dole duas Dole três Vai levar vai Vai bancar vai Dole uma Dole duas Dole três Vai levar vai Dole uma Dole duas Dole três Vai bancar vai E na minha mão tem o melhor produto Sou a Lady Leste, sobrenome é lucro Tu sabe minhas rimas no artigo de luxo Faturando mais de 100k por minuto Ela é foda, adianta ficar puto, joias Todas de alma de bruto, glória Um Mickey Mouse no pulso, joga Olha o tamanho desses glúteos Fala comigo bebê, fala o que eu posso fazer por você Posso botar o teu nome brilhando no horário Mais caro que tem na TV Traz da dona de Hermes, você de no TVZ É que meu groove tá valorizado Tem ouro demais pra ter que esconder Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vendido Glória, Groove, Lady Leste, Rooks, seu Beaty Bovente Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra é prima, ficou tão linda, valorizo Só botei o preço lá em cima, é só levantar a sua mão Pra você dar o seu lance, se ele for na casa do milhão Esse lance, vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência, não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência, você tá abrindo pra concorrência Eu sempre consigo tudo que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpre até um castelo, só espera eu bater o martelo Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai E na minha mão tem o melhor produto, sou a Lady Lady Sobrenome é lucro, tu sabe minhas rimas no artigo de luxo Faturando mais de cem K por minuto, ela é foda Adianta ficar puto, joias, todas de alma de bruto Glória, um Mickey Mouse no pulso, joga Olha o tamanho desses glúteos, ó Fala comigo, bebê, fala o que eu posso fazer por você Posso botar o teu nome brilhando no horário mais caro que tem na TV Trás da dona de Hermê, close de no TVZ É que meu groove tá valorizado e tem ouro demais pra ter que esconder Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vendido! Glória a cruz! Lady Last, Rooks, seu Beatty Bovente Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Vamo começar, isso aqui é arte Não pode tocar, nesta obra prima Ficou tão linda, valorizou, botei o preço lá em cima É só levantar sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência, não sou bagunça, sou excelência Sabe que se não me der assistência, você tá abrindo pra concorrência Eu sempre consigo tudo que eu quero, antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpre até um castelo, só espera eu bater o martelo Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai E na minha mão tem o melhor produto, sou a Lady Leste Sobrenome é lucro, tu sabe minhas rimas no artigo de luxo Faturando mais de cem K por minuto, ela é foda Adianta ficar puto, joias, todas de alma de bruto Glória, um Mickey Mouse no pulso, joga Olha o tamanho desses glúteos, ó Fala comigo, bebê, fala o que eu posso fazer por você Posso botar o teu nome brilhando no horário mais caro que tem na TV Traz da dona de Hermê, close aqui no TVZ É que meu groove tá valorizado e tem ouro demais pra ter que esconder Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vale vai vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar vai Dole uma, dole duas, dole três, vale vai vai Dole uma, dole duas, dole três VENGEDO! VENGEDO! Vai levar? vai! Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar? vai, ha! Vamo começar. Isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima ficou tão linda Valorizou, botei o preço lá cima Ou é só levantar sua mão, huh? Pra você dar o seu lance. Se ele for na casa do milhão Esse lance vira um romance, huh? Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência Você tá vendo pra concorrência Eu sempre consigo tudo que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpre até um castelo Só espera eu bater o martelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente começa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai Aqui na minha mão tem o melhor produto Sou a Lady Leste, sobrenome é lucro Tu sabe minhas rimas, só artigo de luxo Faturando mais de cem K por minuto Ela é foda, adianta, fica puto Joias, todas de alma, de bruto Glória, um Mickey Mouse no pulso Joga, olha o tamanho desses glúteos Fala comigo, bebê Fala o que eu posso fazer por você Posso botar o teu nome brilhando no horário Mais caro que tem na TV Traz da dona de Hermê Closed no TVZ É que meu groove tá valorizado Tem ouro demais pra ter que esconder Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vendido! A CIDADE NO BRASIL 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 Vale uma, vale duas, vale três, vendido! Vale uma, vale duas, vale três, vai levar, vai! Vale uma, vale duas, vale três, vai levar, vai! Vale uma, vale duas, vale três, vai bancar, vai! Vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar! Essa obra-prima ficou tão linda, valorizou, botei o preço lá em cima! É só levantar sua mão, pra você dar o seu lance! Se ele for na casa do milhão, esse lance, vira um romance! Eu tô sem tempo pra desistência, não sou bagunça, sou excelência! Sabe que cê não me der assistência, você tá abrindo pra concorrência! Eu sempre consigo tudo que eu quero, antes da vírgula mais cinco zeros! Talvez eu cumpre até um castelo, só espera eu bater o martelo! Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais! Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás! Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais! Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás! Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais! Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás! Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais! Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás! Dole uma, dole duas, dole três, vai levar vai! Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar Vai! Dole uma, dole duas, dole três, vai levar vai! Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar Vai! R na minha mão tem o melhor produto, sou a Lady Leste, sobrenome é lucro, tu sabe minhas rimas no artigo de luxo, faturando mais de 100k por minuto, ela é foda, adianta ficar puto, joias, todas de alma de bruto, glória, um mic moto no pulso, joga, olha o tamanho desses glúteos, ó, fala comigo bebê, fala o que eu posso fazer por você, posso botar o teu nome brilhando no horário mais caro que tem na TV, ó, traz da dona de Hermê, você de no TVZ, é que meu groove tá valorizado, tem ouro demais pra ter que esconder, ó, vai começar o leilão, quero saber quem dá mais, quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás, vai começar o leilão, quero saber quem dá mais, quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás, vai começar o leilão, quero saber quem dá mais, quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás, vai começar o leilão, quero saber E ainda mais, quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vendido E ainda mais, quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima, ficou tão linda, valorizo Só botei o preço lá em cima, é só levantar a sua mão Pra você dar o seu lance, se ele for na casa do milhão Esse lance, vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência, não sou bagunça, sou excelência Sabe que se não me der assistência, você tá abrindo pra concorrência Eu sempre consigo tudo que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpre até um castelo Só espera eu bater o martelo Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai E na minha mão tem o melhor produto Sou a Lady Leste, sobrenome é lucro Tu sabe minhas rimas no artigo de luxo Faturando mais de 100k por minuto Ela é foda, adianta, fica puto Chóias, todas de alma de bruto Glória, um Mickey Mouse no pulso Joga, olha o tamanho desses glúteos Fala comigo, bebê Fala o que eu posso fazer por você Posso botar o teu nome brilhando no horário mais caro que tem na TV Traz da dona de Hermê, close-a de no TVZ É que meu groove tá valorizado e tem ouro demais pra ter que esconder Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três Ma banca vai Dole uma, dole duas, dole três Vendido! Glória do velho Glória do velho Dê-lhe uma, dê-lhe duas, dê-lhe três Vai bancar vai Vamos começar Isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra-prima ficou tão linda Valorizou, botei o preço lá em cima É só levantar sua mão Pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão Esse lance, vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça, sou excelência Sabe que se não me der assistência Você tá vendo pra concorrência Eu sempre consigo tudo que eu quero Antes da vírgula mais cinco zeros Talvez eu cumpre até um castelo Só espera eu bater o martelo Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente começa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai E na minha mão tem o melhor produto, sou a Lady Leste Sobrenome é lucro, tu sabe minhas rimas no artigo de luxo Faturando mais de cem K por minuto, ela é foda Adiantar, ficar puto, joias, todas de alma, de bruto, glória Um Mickey Mouse no pulso, joga, olha o tamanho desses glúteos Fala comigo, bebê, fala o que eu posso fazer por você Posso botar o teu nome brilhando no horário mais caro que tem na TV Traz da dona de Hermê, você de no TVZ É que meu groove tá valorizado, tem ouro demais pra ter que esconder Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, vai começar o leilão, vai começar o leilão Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vendido! Glória do velho 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 Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Quem na minha mão tem o melhor produto, sou a Lady Lady Sobrenome é lucro, tu sabe minhas rimas no artigo de luxo Faturando mais de cem K por minuto, ela é foda Adiantar, ficar puto, joias, todas diamante e bruto Glória, um Mickey Mouse no pulso, joga, olha o tamanho desses glúteos Fala comigo, bebê, fala o que eu posso fazer por você Posso botar o teu nome brilhando no horário mais caro que tem na TV Traz da dona de Hermê, você de no TVZ É que meu groove tá valorizado, tem ouro demais pra ter que esconder Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vendido Glória Groove Lady Last Hooks, seu beatable fans Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra-prima ficou tão linda Valorizou, botei o preço lá em cima É só levantar sua mão Pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão Esse lance vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça, sou excelência Sabe que se não me der assistência Você tá abrindo pra concorrência Eu sempre consigo tudo que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpre até um castelo Só espera eu bater o martelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Aqui na minha mão tem o melhor produto Sou a Lady Leste, sobrenome é lucro Tu sabe minhas rimas no artigo de luxo Faturando mais de cem K por minuto, ela é foda Adiantar ficar puto, joias Todas de alma de bruto, glória Um Mickey Mouse no pulso, joga Olha o tamanho desses glúteos, ó Fala comigo, bebê, fala o que eu posso fazer por você Posso botar o teu nome brilhando no horário mais caro que tem na TV Traz da dona de Hermê, close de no TVZ É que meu groove tá valorizado, tem ouro demais pra ter que esconder Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vale vai vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar vai Dole uma, dole duas, dole três, vale vai vai Vale uma, vale duas, vale três Vendido! Vendido! Vale uma, vale duas, vale três Vai levar, vai! Vale uma, vale duas, vale três Vai bancar, vai! Vamo começar Isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima ficou tão linda Valorizo, botei o preço lá em cima É só levantar a sua mão Pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão Esse lance, vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência Você tá abrindo pra concorrência Eu sempre consigo tudo que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpre até um castelo Só espera eu bater o martelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai E na minha mão tem o melhor produto, sou a Lady Last, sobrenome é lucro Tu sabe minhas rimas no artigo de luxo, faturando mais de 100k por minuto Ela é foda, adianta ficar puto, joias, todas diamante e bruto Glória, um Mickey Mouse no pulso, joga, olha o tamanho desses glúteos Fala comigo, bebê, fala o que eu posso fazer por você Posso botar o teu nome brilhando no horário mais claro que tem na TV Traz da dona de Hermê, você de no TVZ É que meu groove tá valorizado e tem ouro demais pra ter que esconder Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vale vai vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar vai Dole uma, dole duas, dole três, vale vai vai Dole uma, dole duas, dole três Vendido! Vendido! Vai levar? Vai! Dole uma! Dole duas! Dole três! Vai bancar? Vai! Vamo começar! Isso aqui é arte! Não pode tocar! Essa obra prima! Ficou tão linda! Valorizo! Botei o preço lá em cima! É só levantar a sua mão! Pra você dar o seu lance! Se ele for na casa do milhão! Esse lance! Tira um romance! Eu tô sem tempo pra desistência! Não sou bagunça! Sou excelência! Sabe que cê não me der assistência! Você tá abrindo pra concorrência! Eu sempre consigo tudo que eu quero! Antes da vírgula mais cinco zeros! Talvez eu cumpre até um castelo! Só espera eu bater o martelo! Vai começar o leilão! Quero saber quem dá mais! Quando passar do milhão! A gente conversa lá atrás! Vai começar o leilão! Quero saber quem dá mais! Quando passar do milhão! A gente conversa lá atrás! Vai começar o leilão! Quero saber quem dá mais! Quando passar do milhão! A gente conversa lá atrás! Vai começar o leilão! Quero saber quem dá mais Quanto passar do milhão A gente começa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai Aqui na minha mão tem o melhor produto Sou a Lady Leste, sobrenome é lucro Tu sabe minhas rimas no artigo de luxo Faturando mais de cem K por minuto Ela é foda, adianta, fica puto Joias, todas de alma, de bruto Glória, um Mickey Mouse no pulso Joga, olha o tamanho desses glúteos Fala comigo, bebê Fala o que eu posso fazer por você Posso botar o teu nome brilhando no horário Mais caro que tem na TV Traz da dona de Hermê Closed no TVZ É que meu groove tá valorizado Tem ouro demais pra ter que esconder Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas Dole três Palovar, vai Dole uma, dole duas Dole três Mago, vai Dole uma, dole duas Dole três Vale, vai, vai Dole uma, dole duas Vendido! Glória à Groove! Lady Leste! Hooks, seu beatable band! Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Vamo começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra-prima ficou tão linda, valorizo, botei o preço lá em cima É só levantar sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance, vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência, não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência, você tá vendo pra concorrência Eu sempre consigo tudo que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpre até um castelo Só espera eu bater o martelo Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai E na minha mão tem o melhor produto, sou a Lady Leste Sobrenome é lucro, tu sabe minhas rimas no artigo de luxo Faturando mais de 100k por minuto, ela é foda Adiantar ficar puto, joias, todas de alma de bruto Glória, um Mickey Mouse no pulso, joga, olha o tamanho desses glúteos Fala comigo, bebê, fala o que eu posso fazer por você Posso botar o teu nome brilhando no horário mais claro que tem na TV Traz da dona de Hermê, close de no TVZ É que meu groove tá valorizado e tem ouro demais pra ter que esconder Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vale vai vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar vai Dole uma, dole duas, dole três, vale vai vai Dole uma, dole duas, dole três, vendido! Glória à Groove, Lady Leste, Hulk, seu Beatty Bovente Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra-prima ficou tão linda, valorizou, botei o preço lá em cima É só levantar sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance, vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência, não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência, você tá abrindo pra concorrência Eu sempre consigo tudo que eu quero, antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpra até um castelo, só espera eu bater o martelo Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Aqui na minha mão tem o melhor produto, sou a Lady Leste Sobrenome é lucro, tu sabe minhas rimas no artigo de luxo Faturando mais de cem K por minuto, ela é foda Adianta ficar puto, choias, todas de alma de bruto Glória, um Mickey Mouse no pulso, joga Atamanhando esses glúteos, ó Fala comigo, bebê, fala o que eu posso fazer por você Posso botar o teu nome brilhando no horário mais caro que tem na TV Trás da dona de Hermê, closei no TVZ É que meu groove tá valorizado, tem ouro demais pra ter que esconder Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vendido Glória à Groove Lady Last Hooks, seu Beatable Bank Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai Vamos começar Isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima ficou tão linda Valorizo, botei o preço lá em cima É só levantar a sua mão Pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão Esse lance Vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça Sou excelência Sabe que se não me der assistência Você tá abrindo pra concorrência Eu sempre consigo tudo que eu quero Antes da vírgula Mais cinco zeros Talvez eu cumpre até um castelo Só espera eu bater o martelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai E na minha mão tem o melhor produto, sou a Lady Leste Sobrenome é lucro, tu sabe minhas rimas no artigo de luxo Faturando mais de cem K por minuto, ela é foda Adianta ficar puto, joias, todas de alma de bruto Glória, um Mickey Mouse no pulso, joga Olha o tamanho desses glúteos, ó Fala comigo, bebê, fala o que eu posso fazer por você Posso botar o teu nome brilhando no horário mais caro que tem na TV Traz da dona de Hermê, close-a de no TVZ É que meu groove tá valorizado e tem ouro demais pra ter que esconder Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vendido! Tchau, tchau.